É o Jove lá? Ih, fudeu, mano. Top 2 tá lá, guys. Pra hard aí. Quem mais tá lá? Tem um Sion, deve ser o grátis. E a bot lane ali deve ser um luscão e professor. Sem vocês, eu sou mais agente. Eu tô ligado. The jokes on you! Woohoo! Puxa que nem mongol aí, Bruce. Eu vou invadir até, mano, até, mano, sei lá, tipo, invadir muito. Ó, é bom você gankar bot pra tirar o heal da Keklin, pra ela não dar TP, tá ligado? Senhor. Ah, mas volta rápido. Eu acho que é mais legal jogar mid jungle, mano. Full pressão e informação. Perto dos 5h30, aos 4 minutos, você precisa gankar bot pro heal dela não tá alto. Demorou, capitão. Mas e se ela tirar o flash da TP? Vai tomar a gank feito doida, não é não? Ah, eu já não sei, né? Aí ele vai fugir do nosso plano de jogo, né? Não, aí seu plano de jogo é invadir e gankar. Fala tudo. Ai, que sono. Tá com soninho, bebê? Eu acho que ele vai te invadir. Bora, bora, bora. Nem fudendo. Vou guardar. Vamo pra baixo, vamo pra baixo. Por que você não dá a K porra? Pura. Caralho, aí tá trolhado. Decide ser arrombado. Vamo aqui, foda-se. Olha ele aqui. Ah, dá pra brincar. A gente briga, a gente briga, a gente briga, a gente briga. A gente briga aqui, a gente briga. Cadê o Hakama? Ah, mata os caras, mata os caras. Skate, 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 skate. Mata os dois, mata os dois. Ó o comunista. Errei, pô. Foi flash e ignite do Jayce, viu? Caralho, o Hakama não pôr o negocinho que levanta? Caralho, que precoce. Porra, o Jabirone puxou. Sem flash, sem flash a Nida. Porra, eu morri no último tick do ignite, velho. Olha, eu ganho com nível dois, mata o Jayce. Ele tá sem F. O IP que a gente é relado. Ele tá puxando. Eu sou intrinket, cara. Vou ter que acertar o quê pro ganho que dá bom? Ou você fala nele. Tá guardado aqui. Acho que foi guardado no começo. Ele vai ganhar por bar, por cima, viu? Eu vou guardar topside. Ué, ele roubou meu blue, cara. Roubou meu blue e meu... Foi o Sion. Roubou na real. Foi o Sion. Foi o Sion. Caralho, ele roubou os dois? Caralho, mano. Ele consegue roubar os dois. Aí eu não botei fé. Eu esqueci de te falar isso. É, eu também. Caralho, eu não sabia que ele roubava os dois. É, tem um maluco no N.A. que fez isso. Na solo que... Ele guardou ou ainda não? Ele tá jogando muito safe, velho. Se você jogar ele pra trás, ele morre. Nida ali aqui. Pegue ele, pega ele. Pegue ele, pega ele. Pegue ele, pega ele. A gente mata. Pega, deixa pro titã. Não acredito, velho, que o Trandos conseguiu salvar esse cara, velho. Eu não acredito, velho. Ah, o ward dele acabou de acabar. A não ser que ele colocou outro ali. Ah, o Jove, o Jove atrás. Não cobrei nenhum flash do early game, velho. Muito triste. Tá de boa, não tem problema não. O nego joga com o save, não tem como cobrar mesmo. Isso depende do erro dos caras, tá ligado? Nida ali deve estar pegando visão bot side, velho. Ele vai pegar a pink de novo, viu? Cuidado do Trib aqui, ó. Não, tô de boa, vocês matam ela. Acho que ele vai pegar a sua galinha. Guardar ela pra tudo daqui a pouco. Vou dar back no bot, os dois estão sem access. A Nida ali tá bot side, viu? Olha ele aqui. Tô em, tô em, tô em, tô em. Bora, bora, bora. Vou tirar a parede. Eu tenho heal pra tudo. Pô, Brução. Pega a pressão bot, Taita? Sempre, pô. Vamos cobrar esse blue dele. Vou puxar então pra subir. Bora, bora, bora. Vou pegar o meu head aqui e a gente esmaga ele no blue. Vira embaixo, vira embaixo, você tem flash, vira embaixo, você tem flash. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei. Flash. Boa. A gente vira no Jace, eu acho, hein? Não, não. Saiu um tu, saiu um tu, saiu um tu. Eu tenho heal, eu tenho heal. Vou pegar ult nesse minion. Biquei ele, biquei ele, biquei ele. Eu tenho heal. Boa, recua, 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 recua. A Camille, 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 Camille. Acabou o jogo esse pá, hein, mano? Ah, esse pá que acabou. Drag, drag de fogo. A gente cobra a Nida esse pá ou não? Será que ela tenta roubar? Para aí, viu? Eu vou puxar. Eu não tenho smite. Boa, clã. Vem da bola. Vocês vão... Ah, tá. Tem que quebrar o bot primeiro. Você acha o Earth citar mais um gank bot ou o Titan? Eu tô aqui ainda. Sim, ele tá sem S.A. Você tá bem reto, então. Mata o Thranda aqui, eu vou pincar aqui pra tu. Ô, Bruce, guarda seu blu aí que a Nida ali vai cobrar topside. Se ele der B, a gente quebra a torre. A Nida tá top. Bem reto aqui na parede, bem reto na parede. Pule em mim, pule em mim. Ah, fora. Boa. Ah, esse é o play, a gente cobra a torre. Aí, esse menino aí, bom e novo. Ó, ele vai cobrar seu blu. Fiquei, porra, tava todo mundo top. Pegou? Nice, Bruceinho. Nice, well played. Ô, Bruce. Oi. Vou puxar a bot e ficar rotando a mid o tempo inteiro. Tá, eu posso fazer isso, bot. Já que eles não têm torre, eu vou fechar a porta. Vai ser isso, a play, vai ser isso. Vou puxar e vou descer. Já vou ir pro bot, então. Ah, se paga, eu morri. Morri, morri. Ah, véi. Ah, trolei. Desculpa. Eu solo ele. Tá sem ignite, ele. Ele é da fecha. Puta, velho. Ele tá sem ignite, velho. Nossa. Vete, passinho. Ele vai ficar escondido pra dar o quê? Então, ele ficou escondido, velho. Por isso que eu morri. Eu achei que ele tinha dado B, velho. Olha ele dali. A gente cobra ela, Bruce. Eu tenho, eu tenho. Tô atrás dela, tô atrás dela, tô atrás dela. Ah, vai tomar no cu, cara, que eu não peguei. Desce tá sem F. Só bate mid, só bate mid. Qualquer coisa o Rakan vai pular nele, pôr te pé. Tô medo de bater nessa torre e tomar lança, velho. Fica atrás, fica atrás. A gente vai virar, tá, Bruce? Peguei aí, Trandon. Vai devagar, vai devagar. Vai tirar tudo, vai tirar tudo, Bruce. Sai, mas tá se posicionado pra voltar. Cuidado. Ó. Você tá do com o Rakan? Vem, ô titãzito. Não, não tô não. Como que você sabe que ele vai fazer os bagulho? Blue deles em 30. A gente vai roubar esse Blue, viu? Ele dali vai dar a cara aqui pra nós, Bruce. Você tem ult? Tem, tem. Ele dali vai dar a cara aqui no heal. Agora, eu acho. Tá, tá, tá. Ela tá fazendo red. Vamos fazer o Blue. Vamos fazer o... Não dá o B não. Vem pro Blue. Vem pro Blue. Posso flechar nesse Jace. Vamo pro Blue. Vamo pro Blue. Acho que vinga, é isso? Ah, vocês deram o B? Não, vamo... Rouba rápido, rouba rápido. Vai, 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 vai. É tudo no mid. Pegar teu wave, então. Cuidado aí, pô. Ele vai dar a cara aqui, eu acho. Eu tenho heal pra tu. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Pega ele? Eu tinha heal, velho. Oh, Bruce. Tranca, bot, tranca, bot. Bruce, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela. Ah, a ult não vai até lá. Não tá me prestando atenção. Mas ela deu a cara aqui, tá ligado? My bad, my bad, eu não vi, não vi. Pegou o Red, eu tô descendo. Tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Mata o mid, mata o mid. Vou fechar, vou fechar. Fechei. Acho que eu pego embaixo. Também, mas tô indo. Tirei a parede. Pode ir, pode ir. Eu pego ele. Eu tô atrás de você. Tô atrás de você. A gente pega, a gente pega. Vamo fazer o Red. Oh, leva top, leva top. Leva top também. Faz um might up, faz um might up. Assim que der, faz mais. Boa. Leva top, leva top. Leva top, tem drag em 10. Sim, vai ter que resetar. Drago é podre, velho. Comigo, se eles for em drag, a gente faz aralto. A gente pega duas torres. Boa, arauto. Eu acho que arauto é melhor. Vou derrubar T3 de Botafé. Vem arauto, vem arauto aí. Eu vou resetar, eu tô muito gold. Não, eu vou ajudar vocês. A gente faz rapidinho. Eu vou, eu sou mais arauto. XD. Muito bom, Pim. Obrigado, obrigado. Sabe como é que é, né? Anos aí na floresta. Jogando que sabe. Eu não quero isso aí, não. Quem que é? Valeu, pega. Valeu, quer o blue agora, Bruce? Ou não? Na volta. Não, eu pego depois. Sola ou você quer ajuda? Eu solo, eu solo. A gente vai usar o sarauto no mid e você vai jogar barreira neles quando voltar seu ult. Tá, eu vou tentar pegar 11 pra barreira ser maior. Ah, eu tô puxando o bot já pra fazer isso aí, Bruce. Você vai pegar level 11 já? Não, não vai dar nessa wave. Vamos fazer normal mesmo. Só daqui a duas. Eu ulti em 10, viu? Ulti em 10. Tá ali dando mole. Ele pega. Eu pego, eu pego, eu pego. Opa. E pá, eu dei um predict. Vamos, vamos. Ô, louco, PogChimp. E aí, Gás. Deus. Valeu, Tito, meu lindo. Bom treino aí. Caiu aqui no time e já desmuta. Você vai aí, vai treinar. Vou treinar agora, pô. Tá acabando o treino no primeiro jogo que eu tô indo. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, meu lindo. Bom treino aí, irmão. O que é que você fez comigo, cara? Tira daqui, seu filho da... O que? Não, não. Não sou Kappa Pride, não. Como é que muda a câmera, Luiz? É que eu tô per... Meu. Tu não é do meu bonde. Que pariu. Não aperta F. Que? Ah, velho. Vocês tão trollando, mano. Vai, noob. Polícia vindo. Que porra é essa, cara? Porra é... Que? Que? Meu caralho, cara. Ah, já vou morrer já de novo, cara? Como é que eu vou despistar a polícia, cara? Tô tomando chumbo, velho. Cadê? Porra, cara. Aí eu nem clico. Dá o dinheiro aí, filha da puta. Vai, desgraça. Vai, filho da puta. Como é que... Meu, caralho. Mira no cara. Tô mirando, caralho. O que é que eu mais disse? O OPM chegando, cara. Vai logo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vambora, 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 vambora. Eu posso apenas vir. Qualquer coisa, cara. Isso não vai te fazer ir rápido. Me acima no palco, cara. Cala a boca. Tanso. Tem, cadê? Vem. Dá a cara aí, Tanso. Vai, rapa. Tem, tem. Tem. Tem dois. Tem dois. Quatro. Tem outro ali. Filha da puta. Tô full life. Filha da puta, mada puta. Ai, toma no cu, rapa. Tu não cai não, porra. Levantar, morrer de novo. Tomou. Oi. Oh, desculpa, mãe. Tomei o gank. Tomei o gank da mãe aqui, né, bicho. Ah, o branco é muito mais doido, velho. Olha isso. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. What? I hear you. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie.